Uou! Entre doentes e fadas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma tensão Em uma só voz Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida, esqueceu, que ela é a boa Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha não perca o seu tempo, que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu Pega cadê teu papel, vamos escrever a história que mais nos leva pro céu Um universo paralelo, só a gente pode entrar Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu Embarque nesse caloção, onde o mundo faz de ponta, terra faz o céu Nunca o céu Música 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 Música